Agora ao vivo o ministro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Um processo de descredibilização das instituições, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. As pessoas podem ter divergências, as pessoas podem ter críticas, as pessoas podem não concordar com decisões específicas, mas o ataque destrutivo às instituições abre caminho para um tipo de ódio que é extremamente negativo para a sociedade. E aí influencia pessoas que às vezes têm algum tipo de perturbação e você acaba estimulando esses comportamentos completamente desviantes. Portanto, a crítica, a divergência, a oposição fazem parte da vida. O ódio, a agressividade, a grosseria não fazem parte da vida civilizada. Portanto, o esforço que nós estamos procurando fazer, quase um apelo, é para nós retornarmos aos padrões de civilidade que a sociedade brasileira sempre teve. Um povo afetuoso, um povo alegre, uma vida harmoniosa e que as pessoas podem divergir. Mas esse discurso de ódio, essa agressividade, essa violência não faz parte do cardápio natural da formação brasileira. De modo que a gente precisa colocar esse gênio do mal de volta na garrafa. Presidente, o senhor falou... O povo falha na segurança, vocês já estão apurando isso. Não pretende recortar? Absolutamente, não houve falha alguma na segurança. Pelo contrário, a polícia judicial e os agentes de segurança prontamente interceptaram a pessoa que ameaçadoramente se aproximou do prédio e evitaram que ele entrasse no prédio. Pelo contrário, a segurança funcionou perfeitamente. Não temos nenhuma queixa. Presidente, o senhor falou durante a... O senhor merece elogios até. Foi muito corajoso o policial, o judicial, porque mesmo depois que o sujeito disse que estava com um explosivo, ele fez a abordagem que tinha que fazer. O senhor falou durante a sessão sobre a necessidade de responsabilizar quem atenta contra a democracia. Como é que o senhor vê a corte, vê essa questão, principalmente agora desse último ataque e as iniciativas ali do Congresso com relação ao 8 de janeiro? Então, como eu tenho dito, a discussão sobre a anistia é uma discussão própria do Congresso, pela Constituição. Agora, geralmente você é uma anistia antes sequer de ter julgado. E acho que passar a mão na cabeça em episódios como o que ocorreram aqui, isso aqui foi tudo destruído. Por pessoas que se articularam. O modo que o discurso de que algumas pessoas inocentes e ingênuas estiveram aqui não é um discurso verdadeiro. Portanto, é preciso responsabilizar que, do contrário, nas próximas eleições, quem perder vai achar que pode fazer a mesma coisa. E a gente naturaliza o absurdo. É preciso parar para relembrar o absurdo que foi milhares de pessoas criminosamente articuladas invadindo o prédio do Supremo Tribunal Federal, invadindo o prédio do Congresso, invadindo o Palácio Presidencial, quebrando os móveis, quebrando as estátuas, tocando fogo nas coisas. A normalização disso é um absurdo total. Portanto, a anistia, antes mesmo da condenação, parte do pressuposto que não aconteceu nada grave nem relevante. Acho que é um equívoco. Presidente, nessa mesma linha, não é hora de acelerar, talvez, os responsáveis, os mentores intelectuais, os instigadores da tentativa de golpe, incluindo o presidente Bolsonaro, caso ele seja indiciado nesse caso? Primeiro, eu não sei, até o final da investigação, quem é que vai ser indiciado. Portanto, eu não tenho opinião pré-formada nem pré-julgamento em relação a ninguém. Mas acho, sim, que já está em boa hora de nós conseguirmos concluir essa investigação, uma investigação complexa, com muitas testemunhas, muitas pessoas foram ouvidas. Mas eu tenho um sentimento, conversei recentemente com o ministro Alexandre de Moraes e com o diretor-geral da Polícia Federal, e acho que nós já estamos perto do fim para esse material ser entregue ao Procurador-Geral da República, que aí, sim, vai verificar em relação a quem há provas e em relação a quem não há provas. Veja, não se pune por divergência política, você se pune se houver um crime. Portanto, se for apurado um crime, nós temos que investigar. Algumas pessoas se queixam das penas que foram aplicadas. Essas penas são definidas pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo aplica as penas que estão no Código Penal. Então, nós havíamos retirado as grades. Uma coisa bonita que estava acontecendo aqui em Brasília, eu via da janela da minha sala, as pessoas voltaram a caminhar pela Praça dos Três Poderes. Eu mesmo, ontem, dei um passeio, fui lá conhecer a Casa de Chá, dei um passeio. Ainda bem que esse sujeito não cruzou comigo. Estávamos só eu e a minha secretária de Comunicação Social, a Mariana de Oliveira. Portanto, estava muito bonita a Praça Sem Grades. E as pessoas voltando a passear na praça, escolas, até ambulantes. Passou a ser um espaço alegre. É uma pena que um ato terrorista, porque um sujeito que coloca bomba no corpo, em qualquer lugar do mundo, um sujeito que coloca bomba no corpo para ir se explodir e matar alguém ou ferir alguém, é terrorista. Portanto, é uma pena que um ato terrorista como esse impeça que a praça volte a ser do povo como ela deve ser. Eu espero que, em breve, o país consiga se reconciliar com a sua alma verdadeira, que é uma alma afetuosa, uma alma alegre, uma alma fraterna, e a praça possa voltar a estar aberta. Não houve nenhuma falha, porque fui eu mesmo, aliás, eu, o presidente Lula e o presidente Rodrigo Pacheco, que retiramos simbolicamente as grades para reabrir a praça. É uma pena a gente ter que fechar a praça, e é uma pena que uma visão autoritária, intolerante e violenta da vida impeça que as pessoas de bem vivam com tranquilidade. Presidente, a partir de agora, esses grades terão de ficar sempre, por tempo indeterminado? O que dá para dizer a partir de agora? Dizem que em medicina, no amor e talvez na justiça, não existe sempre nem jamais. Portanto, eu espero que, em breve, porque o país já voltou à normalidade institucional. As relações entre os poderes são perfeitas, tem liberdade de expressão, tem liberdade de imprensa. Nós apenas precisamos neutralizar essas pessoas extremistas e tresloucadas que não se conformam com a crítica civilizada que faz parte da vida. Eles precisam partir para a violência, para a agressão. E essas pessoas repetem um padrão. Por acaso, esse cidadão que se explodiu aqui, como eu disse, ele se explodiu porque não conseguiu entrar. Porque ele, no mínimo, iria se explodir aqui dentro. De modo que eu acho que a segurança funcionou perfeitamente. Quando eu estive num estado da federação, lindo estado da federação, que cercaram a casa onde eu estava com muita agressividade, esse cidadão era um dos participantes daquele movimento. Portanto, as pessoas repetem os seus padrões de comportamento. Ah, ele já é conhecido, então. Vocês já estavam monitorando ele? Eu fiquei sabendo pela imprensa. Ah, certo. Na verdade, parece que o irmão dele deu uma declaração dizendo que ele já tinha... Mas vocês já sabiam dessa possibilidade? Não, não. Sobre agora, muita coisa que eu sei na minha vida, eu fico sabendo pela imprensa. Tá bom? Bom trabalho para vocês. Obrigado.